Fala galera, agora estamos com a nossa loja oficial aqui do canal Canecas, moletons, mousepads, figurinhas e também camisetas Você encontra aqui na nossa loja Ao efetuar a compra você estará ajudando também o canal a crescer, beleza? Vou deixar o link na descrição, tamo junto, roda a vinheta! Tô gravando, tô gravando, bora começar! Tô gravando, bora começar! Tá louco, tô lá pra baixo, aí, um transcendental, um lendário, 5 LDS, 8 de água, 1 de fogo, 3 de vento oficial, é 169 Então vou lá pro 169, 169, 169 não, 169 é do castigo Vou começar aqui tirando, tirando a zika, né? Nossa, ó, tem um coraçãozinho, tirei a zika com um coraçãozinho Não temos, não temos bênção nessa conta Mas worth, não tem bênção, mas worth Beleza Meu Deus, que demora! Bom que vamos! Será que pelo menos um brilho aqui nesses, nesses pegaminhos? Vou começar a agilizar com meu dedo Dedo Agilidade, não tem muita agilidade com os nidos, não Mas não brilho Verdade, faz ali o que o Milton falou O que coloca SSG Não, qual que é isso? É a música de Dragon Ball, aquela Super Tipo, quando ele vai virar Super Saiyan Nidor Ai, brilhou, velho Nossa, que susto Fude pro Tarion Lannister Bom, bom Que susto, velho Que susto, cara Que susto, velho DZ toa, já faz, já faz toa Mas Tarion é bom, Tarion é bom Meu Tarion tá forte Aí, o verdade pobre que você tirou pra mim Opa, opa De novo Opa, fude pra Ema Opa, fude pra Ema Aqui, clan Worth Fude pra Ema Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu Não pode colocar essas músicas Porque atrapalha o YouTube É o Milton Tá ligado? Beleza, já brilhou Brilhou duas vezes Tá worth Queria o Fude pro Garo Ou a Thalia, velho Red Tag vem Thalia Red Tag vem Fude pro Garo Só isso que eu quero Nossa Sumonada Mais nada Não é pedir muito É nóis Aí tá monetizando tudo É, ué YouTube vai ajudar nós aqui, né Fude Fude É fude, é fude, é fude Eu quero só skill up pro Garo E É uma Thalizinha Thalizinha não é primeiro muito É É fácil de vir Só vamos Ariel não Ariel é Ah, velho Ariel é bom pra deixar no banco, né Mas é É um Night 5 Não seria um Night 5 não Viraria poeira isso daí Como que vamos Será que o meu azar vai Vai ser na minha conta, velho Na moral Será? Será Será que vem pelo menos um Night 5 Sem o Sem o trans Farpas, 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 farpas Será, meu Deus Tenta ser mais rápido Tenta ser mais rápido Vem, Thalia Vem, Thalia Vem, Thalia, pai Meu Jesus Fude pros Kogu Olha só Olha como vem Olha como vem Ah, fude pro Malaka Se eu pegar o Malaka É fude pra ele Faz uma Macumba Faz uma Macumba aí que Só vamos Faz uma Macumba aí, velho Faz uma Macumba, Arti Vou mudar de canal, galera Vou ir lá pro 169 Vou lá pro 169 Vou chegar aqui no Mais um aqui Vou pro 169 agora Vamos lá pro 169 169 169 169 Trocar de canal 169 dá mais sorte também Vamos lá 169 169 aqui Pá Tchê Ó Que burro Ai, que burro Não sei E o cego Filha da E o cego Aí, vamos lá Troquei de canal aqui Vou colocar mais um Tirar aqui a zica, né Tirar a zica Tá zicado, pô Com certeza Tá zicado, tá zicado Macumba pro food Esse é o meu, hein Vamos que vamos É o canal do cacique Será que a gente pega um Um food bom aqui, velho Jesus Misericórdia Labachuras, velho Será Hum Food pro Opa Food pra várias É Food pra várias Tá nice Tá nice Food pra várias Food pro camu também O camu precisa, velho O camu precisa muito Ajuda, ajuda Eu não quero mais pro garo, velho Eu quero fazer o meu garo logo Vou sim Food pro garo De novo, de novo You make sense overload Que isso, velho I don't know I don't know stand I don't know stand I don't know stand, man Brilha Brilha Vem Vem pro monstro Gabriel 23 Aplaudiu dois vezes É nóis, Gabriel Se sair Nat 5 Ele devolja Para você Sumona na minha conta E comprarei dois subs hoje Eita, caralho Aí sim, Gabriel Muito obrigado pelos beats, mano Muito obrigado pelos beats Vamos que vamos Vai vir Nat 5 LD Será, velho Será O pobre que acabou o coraçãozinho, né, velho Coração é love Coraçãozinho, né Foda Ó Food pra sereia Tá bom Nem uso sereia Mas tá bom Tá, deixa ela aí de food Don't know you stand No not stand, mano Not stand Food pra sereia Vem food pro gara Ou food pra talia, velho Meu Deus do céu Só esses dois que eu quero Nenhum sereia Nenhum sereia Opa Food pra miro Vou pegar miro hoje, hein, velho Se miro, viu, hein, papai Ih Meu Deus do céu, velho Brilhou só quatro vezes Só, velho Sem ms Brilhou quatro vezes Ah, como eu te uso Eu tenho certeza Que eu te uso Tá de brinquete To mi, velho Tá de Ahn Tá bom, tá bom Food pra Food pra Pra chazum de água E a também A de fogo também é boa É nóis A de vento já tá full Fala, W W W É nóis, meu querido Bullwreck É bom, pô É bom É A porra Até me brilhou A tela assim, ó Pensei que isso é um Notify Fake, sei lá Ai Cliquei sem querer Opa O Snipe Eu tô precisando de food pro Snipe de água Ai, sete brilho Sete brilho pra cem É ruim É ruim, pô É ruim Será que vem mais um brilho? Será? Mete o proibidão Vai dar Vai dar copyright no vídeo, caralho É bom É food pro de água Food pro de água Food pro... Orquestra pra você Ai Nossa Pegamos, caralho Jesus, essa morada, caralho Vai, lua Sabrinol Eu tô sabrinol Tá lisona, fi Ai, meu Deus do céu Nem fudendo, cara Nem fudendo, velho Meu Deus do céu Pegamos, caralho Não, já fez Não, acabou Acabou Somou nada Já ganhou Qual a chance, velho? É Nós, garalho Estamos aqui Escamação de Skod Vem pra cá Também, mano Ó Brilhou de novo Brilhou de novo, clã Nossa Ai Ai, meu coração Ai, meu Deus do céu Nice Nice GZ Isso aí, pô Já ganhei Minha sumonada Já, fi Já era Já vou tirar o que O mico dava Já ganhei Já ganhei Na moral Na moral, velho Não precisa vir mais nada Aqui, não Se vir, né, velho Se vir o Earth Se vir o Earth Tá de boa Já ganhei metalizinho Nossa Brilhou de novo Brilhou de novo Vai tomar no cu Vai se foder, velho Dat Daphne Hä hä Haha DC Hahah Gene Ai, meu coração Ai, meu coração Ah, minha mão Ah Caralho Íe Ah Ah A menor funciona. Ai, caralho. Ô, louquinho. Você tem, coranho. Ô, louquinho, meu. Calma que não acabou. Calma que não acabou, galera. Calma, calma. Tem um trans ainda. Tem um trans. Meu Deus do céu. Tem um trans, velho. Meu Deus do céu, velho. Senhor da glória. Como que vamos? Vou tirar aqui, né? Daquele fake na galobada do, né? Dos números, né? Dos algoritmos aí da Come to Us. Vamos lá. Vamos sumonar agora. Ó. Ó o Ganymed. Ó o Ganymed vindo. Uh. Já pensou, velho? Vai, Ganymed. Ai, caralho. Já tá bom demais. Ai, velho. Na moral, velho. Na moral. Tem mais um, meu. Que faz garantido pra esse cara tirar. Ah. 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 Vem um Zyros. Um Zyros. Não. Já que veio o Net5, agora pode pedir o Net5. Vem um Zyros. Não. Não veio. Fui, 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 fui. Não. Já tá bom demais essa sumonada aqui. Falta mais duas contas ainda, clã. Falta mais duas contas ainda. Espera. Quem puder clipar aí, galera. Muito obrigado pelos clips. Quem puder clipar. Quem não seguiu no canal. Quem não deixou aquele like, maroto. Deixa o like. Se inscreve no canal do YouTube. E ativa o sininho, cara. Que esse vídeo aqui. Todo sumonado aqui. Vai estar no canal do YouTube. Muito obrigado. Quem ainda não pegou o Amazon Prime de graça. Amazon Prime de graça. E deu o subscribe de graça no canal da exclamação Amazon. Quem puder aí dar o exclamação Amazon no chat aí. Pra galera clicar. E pegar o Amazon Prime. Meu Deus do céu. Tô me tremendo. Tô me tremendo todo. Ai, senhor. Eu quero saber cadê a runa pra ele. Ah. Nós se vira depois. Porta de ter o monstro. Worth. Worth. Vai ficar sem runa. Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu, velho. Quem puder dar a exclamação Amazon no chat. Por favor. Clicar e pegar o sub grátis. Subscribe gratuito. E ainda pegar o Amazon Prime de graça também. É só vincular o Amazon Prime com... 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 Com a Twitch. E pegar o sub, mano. Muito obrigado pelo sub. O subscribe aqui no Twitch. Ai, me ajuda muito. Me ajuda muito mesmo. Meu Deus do céu, velho. Mais slot ainda. Jesus. Tá bom, tá bom. É nóis. É nóis, mano. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pelo apoio. E vamos de novo. Vamos de novo. Vamos lá. Ó, tem oito aqui. Será que vem outra Thalia, velho? Se vem outra Thalia, vai dar bom demais. Eu vou tirar a Zika aqui. Tirei a Zika. Nega Lobar aqui os algaritmos da Couch 1. E vamos de novo. Será que vem Thalia de novo? Se vem Thalia. Você merece a Camilla no trânsito sim. Aí não, velho. Aí não. Já tem Camilla, porra. Aí vai virar Benção. Aí vira Benção. Nossa, não vai brilhar, Clã. Porra. Mas tá bom. Veidá, Fli, Worth. Veidá, Fli já tá... Eita, porra. Que susto. Veidá, Fli já tá nice. Vai. Agora vou dar mais uma engolobada aqui. Que agora é 5 LD, hein, Clã. Será que brilha? Será que brilha? Ou então vem Juntão o Mirro? Juntão o Mirro vai dar bom. Juntão o Mirro vai ficar muito bom. Vai dar bom. Oh! Meu Deus do céu. Nossa, que susto, velho. Nossa. Essa bicha... Essa bicha... Eba! Eba! Veja lá como fala, sua serigaisa! Bicha não! Eu sou uma quase... Vera! Eu cheirava, eu cheirava, eu cheirava. Não, que susto, velho. Na moral, velho. Eu vi 5 Estrela, mentira. Nem foder não! Não, eu ia bater no seu. Eu ia na tua casa e te espancar no murro, velho. Ah, vem a Lin, velho. A Lin já tenho. Porra. Podia vir um Amirro, velho. Na moral. Na moral, podia vir um Amirro. Nossa, eu já tenho, velho. É bom. É bom, mas eu já tenho, clã. Eu já tenho. Vou fazer essa mandinga de novo aqui. Vai que brilha de novo. Ô, louquinho meu! Ô, louquinho meu! Como que vamos? Temos aqui... Verdade, vá com o transente. Não, pô. Não, múmia. Ah, não, a múmia já tem. Pô, o que a gárgula de Dark faz? Alguém sabe se é bom aquilo, velho? Não sei, não sei. Tem um lendário e um Peck. Será que vem? Podia vir, ó, food pro Garo e food pra Thalia. Só isso que eu quero. Só isso que eu quero. Só isso que eu quero. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ah, velho. Eu não vi food. Não vi food. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vem. Ah, velho. Podia vir uns Zarios. Podia vir uma Seara. Podia vir uma Bastete. Um Camu. Camu não, pô. Seara Bastete, Vanessa, Atô. Como que vão? Verade? Verade já afastou, velho. Verade já afastou. Nossa, que susto, velho. Vencei com a nossa Seara. Vencei com a nossa Seara, velho. Nossa Senhora. Ah, tá bom. Não veio dupe. Eu não vou usar ela agora, eu acho. Vou deixar ela parada. Irmão teu. Não, foi Seara. Você vai me mandar flores? Eu não. Vai me pagar uma garrafa de espumante? Não pretendo. Vai me levar pra comer sushi? Não, porque você quer me fuder. Não veio dupe. Não veio dupe. Veio um Night 5 LD 5 estrelas. Você quer me fuder? Fake. Você quer me fuder? Não, senhor. O Night 5 é foda. Eu quero sumonar, velho. Mas, porra, assim. É isso, galera. Eu vou agora sumonar a da Tatar e do Candy. Mais uma continuação, galera, da Mega Summonada. Vão ser três contas. Essa é a segunda. Se eu não me engano, também o Floripa também tá querendo que sumona na conta dele. Então, vamos continuar aqui com a conta do Candy. 125 pegaminhos. 4 de Vito. 1 de Fogo. 1 de Água. 3 LD. 3 Lendário. E 1 Trance. Vamos começar aqui. Vamos lá pro... Vamos começar no 69 e 69. Tá? O Candy já assinou os termos, né, Candy? Já assinou os termos. Pode dar bom e pode dar ruim, né, Candy? Ô, Candy. Assinou os termos. Pode dar dupe. Pode dar bom. Pode dar ruim. É nóis. Já assinou os termos. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando pro YouTube. Continuação. Continuação das Mega Summonadas. E vamos que vamos. 69 e 69. Vamos começar no 69 e 69. Primeiro é um. Depois, coração é a um macete, tá, galera? Coraçãozinho. Coração é love. Love é amor. Amor é not 5. Vamos que vamos. Vamos ser... Outro lobisomio. Dois lobisomios seguidos, velho. Meu Deus. Qual é a chance, velho? Assinei nada. Assinou sim. Já assinou o contrato, já. Pode dar bom, pode dar ruim. Pode dar dupe. Pode dar bom, pode dar ruim. Pode dar dupe. Vamos que vamos. Vamos que vamos, meu parceiro. Vamos que vamos. Chegar nos 70, eu troco de canal, hein? Chegar nos 70, eu troco de canal. Vamos começar no 69 e 69. Será que o 69 e 69 vai dar um... Vai dar um not 5 pra ele? Ou então vai brilhar alguma coisa boa? Not 4, você quer... Eita porra. All food. Not 4, você quer o quê, Candy? Tem algum que você tá querendo, Not 4? Tem algum? Ou não? Como que vamos? Automaticamente assina o contrato. Beleza. Food pro Oreo. Ele quer um food pro Oreo também, galera. Será que a gente consegue food pro Oreo? Vamos lá. Vamos tentar. Se bem que tem food nas pedras, né? Food pro Oreo é nas pedras. Interessante, interessante. Será que a gente brilha mais uma vez aqui? Brilhou... Não veio brilho, né? Veio um fake. Opa! Brilhou aqui, rapaz. Brilhou aqui, vamos ver. É... Food, food, food. Garota armada é food, pai. Garota armada é food. Então que vamos. Eita, porra, sem querer. Eita, o Jack Trick, hein? Jack Trick, lanterna. Eita, porra. Eita, caroi. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Lanterino. Opa, brilhou de novo. Brilhou de novo. Irmão no teu. Irmão no teu. Food progar. Food progar. Eu não. Food progar. Uma garrafa de fumante. Não pretendo. Vai me levar pra comer sujinho. Super meta. Não, por quê? Porque você quer me puder. Super meta. Você quer me puder. Você quer me puder. Você quer me puder. Por quê? Você quer me puder. Não, senhor. É um bonito. Não, não. É, food progar. Food progar. Desliga o áudio. Não, tá bom, pô. Tá bom. Não, deixa rolar. Deixa rolar. Deixa rolar. Nossa. Nossa senhora. Tá brilhando, hein? Tá brilhando. Essa bicha. Epa. 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 Deixa lá como fala a sua serigaipa. Bicha não. Eu sou uma quase vera. Guga. Verão. Tá bom, tá bom. Nos 70 eu troco, hein. Nos 70 eu troco. 70, mas não consegue. Nós troca. Vamos lá tirar a zica, tirar a zica. Olha, brilhou, velho. Porra, brilhou aqui no... Aí não, um coraçãozinho, então. Um coraçãozinho. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Nos 70 nós troca. Vamos lá que vamos. Vamos que vamos. Se não tiver o Draco, é fude pro Oro, hein. Tava pedindo fude pro Oro aí, ó. Se não tiver o Draco, fude pro Oro. 69, 69 agora, hein, clã. Um, 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 69. Um 69. Vamos aqui. Um 69. Um 69. Trocar de canal. Um 69. Beleza. Trocar de canal aqui. Não deu. Um 69, um 69. Não deu nenhum. Nat is 5. Vamos lá, então. Cadê? Cadê? Perdi. E o cego? E o cego, man? E o cego? Cadê, velho? Que ida. Que isso? E o cego Acho que é fusão, velho Aqui, achei, tava em cima Tava em cima Vou sumonar aqui, tirar a zica Nesse sumonar um coraçãozinho É nóis É nóis, coraçãozinho Vamos que vamos Nem fodendo Nem fodendo Exclamação, lógico, a galera do Youtube ainda que não se inscreveu no canal Se inscreve no canal pra ajudar Deixa aquele like maroto nos vídeos E ativa o sininho que ajuda muito o nosso canal A crescer, mano, tamo junto Boa zona essa ilha Caraca, moleque Fiquei perdido aqui, cara Será que vem um Net5 Será que vem um Net5 nesse MS aqui Hum Ah Mais ou menos, tá bom Vamos que vamos Vamos que vamos, galera Você Ela é boa Ela é boa É mais ou menos, né É usável É usável É usável, Daniel Vai pro 1-4-1 Pedido pra ir no 1-4-1 Vamos pro 1-4-1, então Vamos pro 1-4-1 Vamos pro 1-4-1 Vamos terminar aqui 5-5-1-5-1, então Eu gosto de num redondo Salve, salve, cabum Salve, salve, meu querido Boa noite Estamos simonando as contas aqui da galera do chat Começando com o Candy A menina já foi Vou postar no Youtube, tá? É nóis Quem perdeu Vou postar no Youtube Eu vou mudar pro Antes Eu vou Passar uns monstros aqui, né Vou passar uns monstros pra cá, Candy Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 É É Deu um brilho Foi legal, Candy Porque na gente sumonou Foi o quê? 80 Veio 7 É a média, né? É a média Os brilhos aí 80 sumonadas 7 É Deu uma média boa É Tá guardando pros LD, pô Só vamos Red Tag Vem aí Nat5LD Ou então Vem uma Amara Ou então Miho Juntan LD o caramba Rolou Que isso Eita Ficou feliz? Aí sim, mano Vamos pro 141, galera 141 Pedido do Do chat Do watch, né? Pedido do watch Vamos pro 141 Quem puder divulgar aí Na live É A sumonada aí Vamos que vamos Sumonar aqui Continuar a sumonada Vou tirar a zica Vamos aí Tirar os Algarismos Algarismos Do Da Come to us, né? Dar uma bugada neles E vamos Que te vamos 141 E GZ Ih Seara Pissama GZ, mano GZ demais Chuva de Raibomom aí Pro Puka Casbum Chuva de Raibomom, mano GZ Seara Pissama E vamos Que vamos Será que a gente Pega alguma coisa aqui Nesses MS Nesses pegamin Algaritmos Algarismos Algarismos Algaritmos É que deu câmera Na minha boca Tá dando câmera Por causa do Daphnis, velho Na moral Na moral Esse Daphnis aí Deu uma câmera Deu uma câmera Na bolha Fiquei nervoso Ah, brilhou Brilhou Será que vem alguma coisa É Tá O de vento E o Dark É melhor Que o de água Vamos que vamos O de vento E o de Opa Brilhou de novo Tá bacana Tá bacana Começou a brilhar Veio É Food pro Trevor E pro Lucas Lucas Se não me engano É Lucas mesmo, né O de luz Vamos continuar É o Lucas É o Lucas Também é bom Oi Ai 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 Ô Loco GZ 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 Rapaz Eu não fiquei fácil Dá pra vir mais Dá pra vir mais Dá pra vir Ô louco Faltava aí dos elementais Caraca Quem dizada Não é dupe Não é dupe GZ Não é dupe GZ Não é dupe GZ Chuvam de Chuva de Rebomom Não é dupe Não Não é dupe Não É Não é dupe Não GZ GZ Tá com Inverte Porque não Vem Caralho Pô Peguei Daphne Fire E Com Uma fire Ainda Meu Deus Do céu Será que Vem só Night 5 Fire Hoje Será Opa Spectre Fake Spectre 4 Estrela Ah GZ Então Mano GZ GZ Pai Chuva De Raibomom Chuva De Raibomom Só Vamos Só Vamos Tem mais Coisa Tem mais Coisa Tem mais Coisa Pra Opa Vem Golem Segunda Lenda Quando Vem Golem Vocês Estão Ligados Né É Ah Mas Eu Peguei No MS Pô A Praja Vem No Trânsito Tô Falando No Pegaminho Ó Brilhou Nossa Outro Vé Ai Nossa Senhor Ai Nossa Senhora De Gori Meu Deus Que Susto Cara Nossa Comum Esse É Bom Olha Pedra Olha Pedra Esse É Bom Esse É Bom Esse É Fude Bom Fude Bom Fude Bom Não 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 Alec É Net Vai Caralho A de Cora Nice Su Nice Su Full Skill Par Full Skill Full Skill Worth Worth Não MS Deu Bom Na Teoria Galera É 200 MS Pra 1 Net 5 Ele Tinha 130 Deu Deu Bom Deu Bom Caralho Olha Só Velho Veio Uma Múmia Aqui Não Vou Sumonar De Novo Vou Sumonar De Novo Que Brilhou Quando Brilha Não Dá Pra Né Usar Algaritmo Aí Não Dá Pra Na Fake Isada Não Algaritmo Algaritmo É Foda Algaritmos Algaritmos Ai Meu Deus Nossa Será Que Jamire Ossa Jamire Ossa Difícil Né Golem Golem Gole Golem Olha Como Vem Nossa Será Que Brilha Se Não Brilhar Pelo Menos Veio Night Five Já É Não Brilhou Clã Não Brilhou Tá Nice Tá Nice Veio Golem Vem Golem Demais Velho Veio Golem Demais Aqui Vou Dar Um Fake Aqui Na Come To Us Dar Um Fake Nela Aqui Debrá Ela Pra Brilhar Vamos Debrá Vamos Debrá Vamos Debrá Eita Grifo Se Vem Me Rol Ai Veio Golem Esse Golem É Rui Não A Gente Usa Ele Não Brilhou Olha Vem Dois Golem Qual É A Chance Disso Mas Ok Ok Rip Vamos Lendário Lendário Food Por Óleo Eita Eita Qual Que É A Chance De Vim Dois Gole Seguido Na Moral Eita Todos Quando Vem Golem A Lenda É Quando Vem Golem Ai Ai Brilhou Brilhou Eita Por É Food Pude 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 Água Food Pude Água Será Que Vem Night Five Aqui Galera Será Que Vem Hum É Possif É Bom Food Bom Food Bom Food É Agora Red Tag Vem Seara Red Tag Vem Bastete Red Tag Vem Vanessa Na Seara Ele não quer Não Na Seara Eu acho Que Já Tem Ele quer Vanessa E Bastete Vanessa E Bastete Três Brilho Red Tag Ah não Se vir Com o Mar Se vir Com o Mar Vai Ficar Muito Chateado Na Moral Vem Bastete E Vem Vanessa Vem Bastete Vem Vanessa E Veio Uma Hakan É É É Dupe É Dupe É Dupe É Dupe Não Né Dupe Me É Dupe Velho Não Nem Fudendo Ah É Dupe Velho Namorado Ah Velho Hip Hip N Tenho Ah Que Sério Vem Ah Mas Tem Tudo Também Velho Porra Aqui Cara Tá Full Skill Tá Full Skill Marcumba Funcionou Ai Tem Tudo Nessa Conta Aqui Carai Ai Tem Seara Ai Ó Tem Seara Pai GZ Saiu Do Menor Ah Pô Tá Bom Tá Bom Tá Vem ver o Kumah Tá Bom Kumah Não É Dupe É GZ Clã Muito Obrigado Candy Tamo Junto Agora Próximo Sumonada Galera Vai Ser Da Tatá Vou Perguntar Ela Se Já Tá Pronto Aqui Quem Ainda Não Deixou Aquele Like Deixa Aquele Like Maloto Se Inscreve No Canal Beleza Se Você Não É Inscrito Exclamação Youtube E Ativa Sininho Tamo Junto Vamos Pra 98 Místico Uma Um De Vento Um De Fogo Um De Água 3 3 LD Dois Lendárias E Um Transo Beleza Beleza Então Ela Quer Skill Up Pros Upteis Dela Já Tem Skogu Full Tomara Que Vem Food Pros Skogu Então Vamos Começar Então Tamo No Chat 141 Vamos Que Vamos Na Brincadeira Vem O Inferno Então Vamos Começar Sumonando Aqui Os Corações Ah Brilhou Quando Brilha Assim É Porque A Cão Deixa eu Se Trollar É Nós Arranca Salve Salve Arranca Arranca Valeu Pelo Follow Tamo Junto E Vamos Começar Aqui A Sumonada Já Tirei Aqui Os Algaritmos Né É Os Algaritmos Da Cabot Hoje Já Dão Uma De Brada De Ronaldinho Neles E Vamo Que Vamos Vamo Que Vamos Pera Que Coração É Vida Vida É Love Love É Nat5 Vamo Que Vamo Agnaldo Sumona Sumona Ó É Pode Vim Skogu Pode Vim Oi Taost Taost É Bão Food Food Pro De Vento O De Vento E O Dark É O Melhor São Os Melhores Taost Pelo Menos Na É Skill Up Pra Jule Ela Também É Bom Essa Pitch Tem Muita Gente Que Usa Ela Mas A Jule Também É Legal Beleza Dois Brilhos Dois Brilhos Worth Deu Bão Deve Vim Food Pro Gara Aqui GZ É Nóis Tenebrate Beleza Estamos Juntos Muito Obrigado Pelo Apoio Irmão Muito Obrigado Mesmo Amanhã Tem Vídeo Novo No Canal Galera Maroto Se Inscrever No Canal Tamo Junto Quem Não É Inscrito Ainda Meta De RTA Ela Tem Gente Que Usa Ela Né Muito Já Vi Muita Gente Usando Ela Olha Brilhou Vamos Ver Ó Esse É O Vem Vem Golem Quando Vem Golem Diz A Lenda Depois Do Golem Vem 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 Depois Do Brilho Você Já Sabe Né Depois Do Golem Opa Fude Pus Kogu Itata Fude Pus Kogu Ruff Mais Fude Pus Kogu Olha Mas Olha Como Vem E Ou Ruah Tá Nice 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 Ah Ah Pensei Que a Clara Tinha falado GZ Pô GZ Ruah Ruah É bom É bom A sua Já tá Full skill Já Tata Só Ruah É Nós Agnaldo Tamo Junto Irmão Beleza Cidão Salve Salve Meu querido Já Tamo Na terceira Conta Já Vai Ter Mais Um Vai Ter Mais Uma Sumonada Relaxa Eita Pô Olha O Samurai Vindo Aí Ruff Já Deu Bom Já Deu Bom Nas Duas Será Que Aqui Vamos Pegar Vou Deblar 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 Aqui Beleza E Vem Vem O Osso Ela já Tem Jamara Ela já Tem Eu Acho Ou Não Ou Não 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 Né Só O Osso Ah Não Brilhou Tata Não Brilhou Vamos Deblar Driblar Aqui Só Tem câmera Na boca Jamai 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 Oxi 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 vamos de lendário então, vamos de lendário meu deus merece vamos de lendário, vem head tag vem rica, head tag vem mk e veio uma kung fu kung fu é mais ou menos né brilho mentira velho nossa outro fake que você tá com hoje velho essa é top merece caralho outro fake velho nem fudido velho cara, head tag tem bem soltata, tem não né head tag vem rica head tag vem mk de água é agora clã, head tag vem rica, head tag vem vem dupe dore-me 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 ame no ame no dore-me o orfe o orfe demais coralho o orfe caralho gz é dupe não GZ, pô, é GZ GZ, tá, tá, GZ GZ, não vê, GZ, não vê GZ, agora guarda no baú GZ, zão Putz, velho Fique zirão O que é de vento faz? Ela é boa, não é? Todas são boas Ah, velho, já vi muita gente usando ela Pauzinho Eu tenho de fogo, mas Sei lá, nem tô usando Não tem mana, velho, vai expandir Ah, deixa eu deixar ela por aqui Depois da Tata Farma E aí, Floripa, vamos que vamos? Agora acho que falta o Floripa Agora Acho que a quarta e última Alguém mais do chat vai querer sumonar Galera, uma continuação da sumonada Primeira foi a minha, segunda do Candy Depois da Tata, terceira E a quarta do Floripa aqui na live ao vivo E Ele tem 126 Vegaminhos 19 de Vento 2 de Fogo 2 de Água 6 LD 3 Lendários E 1 Trans, hein, galera? E não tem nenhuma bênção, mas Vamos que vamos, né? Chacan de Água ou Fire? Um Chacan de Água ou Fire? Só vamos Tem que ter uma China ou uma Thalia também Eu vou sumonar aqui e começar, né? Aquele macetinho, né? Driblar o Driblar, né? O Os algoritmos aí da Come to Us E vamos que vamos Vamos comer no 69 Quando chegar no 70 A gente troca de canal Lobisomem Ele quer um De Night 4 Ele quer Night 4, né? Ele quer Eita, porra Sem querer, velho Já cliquei Já vi um Ondine Worth Ele quer ou uma Thalia Ou então Uma China E se vir esses dois Já tá nice Já nos Nos brilhos aqui Vamos tentar conseguir aí Pra ver um Chacan pra ele Se vir Chacan de Vento É bom que já deixa guardado Pros Food, né? Ou então ele usa pra GVG também O que vamos Vamos ser rápido aqui Agilidade Ser mais ágil nos dedos Mais rápido Na Live ao vivo É, na Live ao vivo Tá, tá Eita, brilhou mais um Já veio Opa Pit de Vento É bom pra Ah, tem gente que usa Mas Tem gente que gosta de usar ela Mas Eu ainda prefiro a do fogo E a de água É, pô Tem câmera na boca, pô Trava a língua Tava Na broderagem, né? Eu não vou falar não Porque tá sendo gravado no YouTube E você já sabe, né? Cacicão Então tem que ficar calado E o vídeo pro YouTube Não pode ficar calado Eita, já viu um Um Fake 4 aqui Fake 4 Daquele jeito Daquele jeito Que esse cão Daquele jeito, pai Vamos que vamos Será que brilha mais uma vez? Até os 70? Nos 70 a gente vai pro 169, hein? Nós estamos no 169 Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos Cavar os dentes Aquela foi boa, velho Galera aí que Tá no YouTube Muito obrigado pelo like Muito obrigado Por se inscrever no canal Se você não é inscrito E ativar o sininho A sumonada acontece Toda semana Aqui no No canal da Twitch Beleza? Quem não seguiu No canal da Twitch Me segue Twitch.tv Barra fullbr E Eita porra Noobs Uh, avares Food pro avares E food pro camu, hein? Jiu, jiu Jiu, jiu Ele brilhou legal Brilhou legal Vamos lá pro um Eita porra 169 então, galera 169 169 Vão Driblar Aqui A cama de voz De novo Com um coraçãozinho Um coraçãozinho É amor Amor É paixão E paixão É netify Vamos que vamos Vamos lá Ó o Dibli Ó o Dibli Oi, deu certo, hein? Deu certo Esse Dibli Fude pro Como é que chama? O de água? Malaca Malaca? Não, pô Eita, outro velho Eita, Luca Salve, salve, meu querido Boa noite Galera que tá chegando Eita, brilhou de novo Nossa, que susto, velho Tô tentando ser rápido aqui Mas tá brilhando Tá começando 169 deu sucesso, hein? 169 Tá prendendo Que bonitinho Driblando Ai, mas ele Dribla no Dribla Vamos que vamos Ó Soto food Pro Avaris Já tem os comuns E o Avaris Full Opa, vem golem, clã Quando vem golem Vocês estão ligados, né? Sereia Tem gente que gosta Dessa sereia, velho Tem gente que gosta Fogo Ariel Ariel, Ariel Food pro Hakune Food pro Barita E Tyron E o É Food pros três, tá? Porque os três é bom Nem nada Avaris não Avaris é bom Eita Pelustre já tá aí Pra despertar, hein? Já dá energia Daquele jeito, hein? Tá doido, velho Tá brilhando demais Que isso? Vamos tentar É Driblar aqui, né? Come to us Daquele jeito Vamos que vamos Vamos que vamos Falta Na moral, velho Não, mas tá vindo uns Fakes Cabulosos Aqui Tá vindo Tá vindo Food pro Camu Não Food pro Olha a pedra Meu Deus do céu, velho Tá Tô Tão 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 Beleza, deu um fake nela E vamos que vamos Não vai Opa Opa, o drible ficou até mais rápido agora Ó, esse cubo de águas é boa, hein Galera, usa muito, hein Usa muito Ó, o drible deu certo O drible deu certo, velho Deu certo, opa Beleza, deu certo o drible, hein Deu certo o drible, hein Dribble, drible, eu falei drible Travar a língua da Opa, veio gola, hein, clã Agora veio gola, hein Quando veio gola é assim Sei não, hein Tô louco Vamos que vamos Esse aqui tem mano pra caralho, hein Dribble Dribble, é, ué, drible Isso mesmo De vinte deu dois brilhos, pô, tá bom Pude pra mirro que vai vir Você já tem mirro e Tem mirro e Tem mirro e juntan já Ai, não tem Não tem mirro nem juntan Opa, se vim tá worth, hein Coraçãozinho aqui pra começar agora As pedras não, né As pedras você vai guardar Beleza Vamos começar aqui os pegaminhos de vento Ele quer uma tiana Opa Ele quer uma tiana Red tag vem tiana E Luxem Se tiver dois luxem É É, tá bom Tem os dois luxem já Tem dois luxem Vamos cá Mais um coraçãozinho Brilhou uma vez Cinco cinco Que é a riré Se tiver dois luxem Ah, tá nice Fude pro segundo Uf Uf, uf, uf Será que vem tiana, clã? Red tag vem tiana Cadê o red tag vem tiana? Tristina só vem Fogueteira Já pensou, velho? Opa Opa Vem que vem Vem que vem Nossa Velho Food pro dias Food pro dias Se tiver dias É food Vem tiana Já brilhou uma vez Vamos aqui de novo No coraçãozinho Coração é amor Amor é Paixão E paixão é Net5 Como que vamos? Nossa, velho Foi outro fake, cara Meu Deus do céu, velho Tem outro fake, cara Salve, BR Salve, salve, mano Salve, bré É nóis Salve, salve, bré Salve, salve, meu querido Boa noite Boa noite Vamos aqui terminando A summonada Terminando a summonada Do Flore Tem mais dois aqui Será que brilha? Será que vem Zairos? Será que vem Verade? Oh, 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 oh Ah, tá bom Ah, é boa também Cadê ele? É agora, galera É agora Verade já tem Nossa Senhora Então você não precisa de mais nada É nóis É nóis Brilhade Ai, meu Deus do céu Brilha, brilha Hum, vamos então Trollar Cantioso aqui Com Com o nosso Nosso coraçãozinho Brilha, 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 brilha Head tag Venet 5LD Venet 5LD Ou então Mirro ou Juntan Mirro ou Juntan Venet 5LD Ai, fada, velho Ah, não SD não, velho SD não Grifo Ó, velho Varus tá bom, tá Varus tá ruim, não Varus Segundo despertado Varus é Rurf Serpente Manturus Tem Manturus? Manturus é bom pra tua age Putz, cara Nossa Nossa Esse é bom, pô A galera usa muito Muito, muito, muito Nossa, cara Brilhou A galera usa muito, velho GZ, GZ GZ, GZ, velho Brabo, brabo, brabo Galera usa muito ele É nóis, Floripa Já valeu a sumonada, hein Já valeu Nossa, se brilhasse de novo Vem juntar o gato Juntar o gato Não golem, velho Nossa, velho Eu não peguei até hoje nenhum, velho Juntando em... Porra Vamos lá Head tag ventiana Head tag ventiana, pai Vem ventiana, pai Vamos lá Vamos trollar aqui Camp to us Vai brilhar, vai brilhar Mas eu quero chamar Chamar o Nat5 Tô chamando o Nat5 Tô chamando o Nat5 Vem Nat5 No lendário Vem Ventiana Ventiana Tem que pedir, clã Se não vem Ventiana Não vem Se não pedir Não vem Ventiana Pau papai Ah Food pra de água Food pra de água Ventiana Head tag ventiana Ai meu Deus Head tag ventiana Vamos lá Coraçãozinho Pra camp to us Não Se não vem Dupe É worth Se não vem Dupe É worth Tiana Tem um segundo Se você quer Tiana 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 Vanessão Vanessão é bom É dupe É dupe É dupe Sério velho Ah mas é bom Pô Nossa Garolho Dupe Putz FFF 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 Eeeem Deus do céu Já tem Vaness Ah velho Você tem muito At-5 Aqui também Pô Tá full skill Vaness Tá full skill Já É benção Vira benção Ai velho Putz FURIP Ah mas tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Brilhou pra carai Brilhou pra caramba Teve muito brilho Outro luxo E brilhou o LD Brilhou o LD também GG GG sumonado Infelizmente veio o Dupe É isso Mais alguém Mais alguém Vê que ele sumonar Tem mais de 50 sumons Quer sumonar Não né É isso galera A sumonada vai ficando por aqui Essa semana Tamo junto Muito obrigado galera Do Youtube Que tá Apoiando a gente no Youtube Muito obrigado pelo like Muito obrigado por se inscrever no canal Ativar o sininho Tamo junto Obrigado por tudo Quem não me seguiu lá na Twitch Me segue lá na Twitch Que me ajuda muito também Tamo junto Todo dia Todo dia eu faço live lá na Twitch Tamo junto É nóis Fica com Deus E Falou Tchau 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 Tchau